Olá pessoal, vamos lá para mais uma aula. Nessa aula aqui eu vou estar tirando a dúvida de um amigo nosso, o Agnaldo. Aliás, já foi tirado, agora eu vou passar para vocês, porque eu achei bem interessante o que o Agnaldo levantou. Então vamos lá, vou abrir aqui um novo arquivo, uma nova peça e vou estar, eu passei essa explicação para ele, mas diretamente no que ele precisava. Mas eu vou dar dois exemplos aqui, aliás um exemplo antes de chegar no que era a dúvida dele. Então vamos lá, aqui no plano superior eu vou criar um retângulo. Do ponto de origem, vou cotar, 120. Pode até deixar 200 por 200, vai ficar melhor. Pronto. Vamos colocar aqui isométrico e vamos estrudá-lo sem 45 graus. Tá, vamos aumentar um pouco, vai. 200. Melhor. Certo, então vamos lá. Fechou. Tá aí a nossa pirâmide, certo? Gente, atenção. Vamos supor, tá? Esquece quem já tem mais prática, tudo. Vamos pelos dois lados da moeda. Criar um plano aqui. Tá? Como seria? Geometria. Plano. Um ponto de referência. Criar um ponto de referência, certo? Olha lá, primeira referência, o vértice. Segunda, o outro vértice e terceira, tá aí o plano alinhado com a face que você gostaria de criá-lo. Beleza? Aí tudo que você trabalhar aqui, vai estar trabalhando no plano que você deseja. Correto? Até aí tudo bem, né? Beleza? Só que, quando você já está com um pouco mais de prática, você sabe que quando você tem uma face plana, você não precisa criar um plano. Só de você clicar na face, quando você for criar o esboço, só de você clicar na face, já assume a face que você criou como o plano. Certo? Olha lá. Né? Então, você desenhou na face. Então, gente, eu, inclusive, aconteceu uma, teve uma passagem essa semana, um aluno me perguntou a respeito de esboço e plano. Inclusive, foi um aluno que adquiriu o curso. Então, eu percebo que tem hora que passa muita coisa desapercebida. E as pessoas ficam com determinadas dúvidas por coisas que passaram, sabe? Uma tensão que você passou um detalhezinho, né? Aí você, lá na frente, vai ter um problemão. Então, esse tipo de operação aqui, ó, igual eu fiz, criando o plano em cima dessa face existente aqui da pirâmide. E, criando também o mesmo esboço, utilizando a face, só de clicar na face, utilizando essa face como um plano. Certo? Não significa que não vai existir uma situação onde você, isso vai existir muito, que você tenha que criar um plano em situações totalmente diferentes, né? Você fala assim, ah, então tudo bem, cada lugar que eu for ter que trabalhar numa face, eu clico aqui na face e vou trabalhando. Não. Vão ter situações que o plano vai ter que ser criado. Né? Entendeu? Não adianta, por exemplo, você fala assim, ah, eu vou criar uma peça que parte de um ângulo X, por exemplo, dessa face. Aqui. Tá vendo? Ela, ela, ela nasce ali, ó. Só que ela, ela tem uma outra, uma outra condição. Deixa eu pegar aqui. Né? Ela tem uma outra condição, por exemplo, deixa eu ver uma que seria legal. Deixa eu pegar uma condição diferente. Vamos lá. Outra coisa também, criar plano. Se eu vou criar um plano aqui, eu não precisaria ter pego aqueles três pontos. Só de eu clicar aqui, já criaria. Correto? Ah lá. E já com a distância que é essa distância aqui, ó. Tá vendo? Eu vou zerar. Só que, aí você me fala, Marcelo, mas beleza. Quer dizer, então, aquela primeira vez eu dei os três pontos e criei o plano. Na segunda, você clicou na face e utilizou a face como um plano. Agora, você está me dizendo que também, só de pedir para criar um plano e clicar na face, ele já vai criar o plano em relação à face. Vou confirmar aqui para vocês verem. Olha lá. Exatamente. Só que, vamos supor que você venha criar um plano nessa face. Certo? Vou zerar aqui, ó. Ele já criou o plano a 100 da face que eu selecionei. Olha lá. Eu vou zerar aqui. Zerei. Só que, o que você me fala? O que eu... Por que eu peguei esse plano de referência, ó? Por que, gente? Eu vou precisar de um plano... Eu vou precisar de um plano... Opa. 45 graus. Desculpa, é o contrário, né? Eu fiz errado. Eu vou tirar aqui de novo. Excluir. Eu vou criar um plano nessa face. Né? Olha lá. Ele já pegou aqui os 45 graus, ó. Tá vendo? Vou pôr 90, ó. Presta atenção. Aqui é 45 em relação a um ângulo de 45. Deixa eu botar aqui para não ficar confuso, ó. Contrário. Desculpe. Então, vamos lá. A face que eu peguei para criar o plano, ela está a 45, correto? Aqui já estava a 45 graus, ó. Quando eu criei. Tá vendo, ó. Então, ela está a 45 graus em relação a face que eu usei de... De plano, né? Para... Para... Para estar criando o plano. A face para estar criando o plano. Então, se eu colocar 90, aqui, olha o que ela vai fazer. Olha lá. Ele pegou... E fez o quê? Olha lá. Ele está... Ele estava 45, estava aqui, jogou mais 45. E está na posição necessária. Por que eu estou dando esse exemplo? Vamos supor que aqui fosse uma determinada parte da peça e você fosse ter que partir com uma peça 90 graus em relação a essa face. Você criou um plano e fez a peça. Partindo dessa mesma base aqui, ó. Deixa eu criar ela aqui, um exemplo, para a gente ver. Eu não ia fazer nada disso. Surgiu isso aqui agora, tá? Já que eu... Entrei nessa questão aqui. Tudo isso eu estou... Eu ia falar só do... Do que o Aguinaldo me falou. Agora eu lembrei desse rapaz. Então, eu estou... Passando isso aqui também. Olha aí. Olha aí. O que nós fizemos? Olha lá. Criamos a peça num plano certeiro, baseado, gerado, né? Naquela face ali. Eu criei o plano nela. Eu peguei ela como base para o plano. Aliás, coloquei 45 graus. Vocês viram a primeira. Estava 90, que foi 45, né? Em relação ao início. E depois eu joguei mais 45, né? Passei para 90. Olha lá. Da base que eu criei. Ele me deixou o plano. Olha lá. 90 graus da base que eu criei. Ou seja, eu desenhei, eu criei um plano para trabalhar numa situação que eu preciso. Ou seja, vai acontecer muito, sim. Você vai ter que criar planos distintos, sim. Não vai estar sempre fazendo igual eu fiz aqui. Clica na face e vai. Não. Isso vai acontecer e muito. Tá bom? Parece ser chato, né? Meio... Mas é muito importante. Mesma coisa. Você fala, mas... Todas as situações eu tenho oportunidades. Tem. Pelo que eu acabei de falar, você cria um plano clicando aqui. Né? Aí você fala... Só que esse plano aqui, ele tem uma distância de 25 só. Olha lá. Eu crio um plano da face que eu usei como... Como base, olha lá. Com 25... Olha lá. De distância. Eu sei que é 25 de distância ali. Eu começo um outro objeto. Certo? É bem interessante essa questão de planos, viu, gente? É uma coisa bem... Bem... Louca mesmo. Deixa eu fazer uma outra coisa aqui. Ah, eu criei o plano e criei na face, né? Desculpa. É aqui que era pra criar, ó. Olha lá. Tá vendo? Beleza. Beleza. Mas, vou fechar aqui... E vou... No exemplo que eu ia realmente falar com vocês... Que foi o exemplo do Aguinaldo. Então, vamos lá. Continuando nesse mesmo plano... Eu vou deixar aqui pra vocês... Não esquecerem... Daquele que a gente tava vendo ali. Tá bom. Vamos pegar nesse próprio plano? Vamos pegar o diâmetro de 100, aproximadamente, né? O raio, desculpa. Oxa. 200. Beleza? Vamos misturá-lo novamente. Dá 200, né? 245 graus. Beleza? Gente, me fala. Criar um plano utilizando a face desse cone. Como? Foi essa a pergunta do Aguinaldo. Na realidade, o dele tava assim, ó. Tava mais como se fosse uma... Uma redução. Vou deixar um 15 aqui. Assim. Então, vamos lá. E ele falou como que ele faria pra criar um plano nessa face aqui. Dessa face cilíndrica. Né? Então, vamos lá. Presta bem atenção no que tá acontecendo aqui na nossa árvore e tudo. Então, vamos lá. Geometria. Quero um plano. Eu quero um plano nessa face. Mas, falei aí, Marcelo. Como que eu vou dar os outros pontos? Se eu der esse ponto... Desculpa. Esse ponto primeiro. Se eu der esse ponto... Ou esse ponto, ele não vai criar. Certo? É uma face cilíndrica. Aí você fala assim, não, então... Aí ferrou tudo? Não. Vamos pensar aqui... Nas possibilidades. Gente, Solidworks. Por isso que eu falo. Não é erro e acerto só. Quando a gente fala em fazer um curso, ou ter uma noção básica, é por causa disso. Porque tem umas pegadinhas aí que na hora de uma prova, por exemplo, você se aperta por uma coisa que você achou que não fosse necessário aprender, porque eu já sabia. Né? Então, vamos lá. Geometria. Plano. Vamos pegar aqui a face. Né? Circular. E, segundo a referência, eu vou colocar... Sabe o quê? Que tal o meu plano frontal? Beleza? E vou confirmar. Olha o que nós acabamos de fazer. Tá bom? Criamos o nosso plano alinhado com a nossa face do nosso cilindro. Beleza? É isso aqui que o meu amigo, Aguinaldo, perguntou como que a gente faria. E agora eu vou fazer um exemplo. Um porquê disso. Onde nós estaríamos utilizando isso? Faz esse detalhe preciso para mim. sem erro. Certo? A gente tem... Os recursos e tem que procurar usar. Os recursos e tem que procurar usar. É isso, viu pessoal? São detalhezinhos que a gente acaba... 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 Né? Passando... Passando... Digamos que desapercebidos, né? Mas são coisas muito importantes. Olha, eu vou fazer várias situações aqui, olha. Eu vou estrudar. Eu vou estrudar para um lado e vou dar o acabamento aqui, olha. Olha que implanta como que está. Olha lá. Ele não vai encostar. Se eu deixar... Se eu estrudar ele assim, olha. O que acontece? Olha. Está vendo? Mas como a gente está trabalhando certinho, é só eu fazer isso. Estrudar. Estrudar na direção 2 também. Até o próximo. Né? Aí eu venho na direção 2 também. Não, não tem grau aqui, gente. Desculpa. Estava no grau. Tem que desligar o grau, viu? Bem, bem observado aqui, olha. Aí sim. Aí na segunda direção, eu venho até o próximo. Olha que maravilha. Esse nosso acabamento aqui. É o que muita gente apanha. Muita gente apanha. Olha aí. Perfeito. Uma intersecção perfeita. Quando você for tirar, por exemplo, o volume, a volumetria dessa massa, sai perfeito. Não vai ter aquela história que fez um cambalacho aqui, que estrudou e pediu para mesclar. Aqui ele está certo. Está vendo? Está correto. Então, isso, porque nós estamos também no plano que nós criamos. Vou excluir o recurso. E vou deixar novamente só o esboço que nós criamos. Só que agora eu vou utilizar de uma outra maneira. Eu vou pegar esse meu esboço e vou fazer um corte. Esse corte, ele vem em ângulo, olha lá. Daquele ponto até o lado de fora. Tem que ser assim. Olha aí. Me fala. Como que você faria isso nessa peça, se não fosse utilizar o plano faceando o cone? O que vocês acham disso? Que esse corte não fosse passante. Que ele fosse... É sem, desculpa. Somente sem. Não varasse, não atravessasse a peça. Olha aí. Você vai falar. Mas por quê? Porque essa peça aqui em cima, ela vai ter um outro, um outro furo, que vamos supor, é uma engraxadeira, vai entrar por aqui, vai entrar a graxa. Ficou um pouquinho fora, gente, mas é só um exemplo. Pronto. Vamos lá. Vamos cortar também. Até onde? Olha os recursos. Ó, os recursos até a superfície. Fechou. Olha aí, moçada. Vocês entenderam como que funciona essa questão de planos? Parece uma coisa assim, você fala, não, mas eu vou estar sempre clicando na face que eu for desenhar e vou estar dando continuidade. Não é simples assim. Vamos precisar, vamos precisar. E não é pouco de planos. Então, eu acho que é legal dar uma parada, uma analisada. Eu apanhei muito, por isso que eu, quando eu comecei a pensar em fazer cursos, lógico, não vou ser hipócrita, mas pensava no financeiro também. Mas, eu sei a dificuldade que é procurar, tentar fazer as coisas na raça, por você horas não ter condições de estar pagando o negócio. Então, quando eu fiz isso, eu sei a necessidade de cada um. Né? Olha lá. Beleza? Um exemplo, uma brincadeira aí. Aí o cara vira e fala pra você assim, não, larga a mão, cara. 90 pau, um curso básico avançado, é um absurdo de caro. Aí o cara senta no fim de semana, num dia com os amigos, toma nove cervejas, gastou o preço de um curso, profissionalizando. Beleza? Então, é isso aí, pessoal. Tá aí, tá? As promoções estão rolando lá no site. Se vocês estiverem interessados, ou algum amigo, vocês dão um toque. Tá tudo no descritivo de vídeo, o endereço, link direto, inclusive. Tá? Então, um abraço a todos. Quem gostou, dá um likezinho aí. E vamos mandar bala. Um abraço pra vocês. Obrigado. Obrigado. Um abraço pra vocês.